E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui neste canal, hoje o vídeo vai ser de obra, vamos mostrar um pouco Olha esse aqui, esse aqui é um ajudante que ele acordou agora, tá morrendo de preguiça Aquela ali ó, acordou achando que a gente ia pra praia, só que a gente vai trabalhar em pleno domingo E o outro tá ali, a gente vai colocar a massa corrida nas paredes hoje do ponto, vou mostrar tudo pra vocês, então me acompanhem Vou colocar a massa corrida, a gente vai aplicar hoje a massa corrida lá no ponto Pra finalizar né, terminar, depois vamos pintar, só que hoje eu acredito que não, hoje a gente vai colocar só a massa corrida mesmo Ainda falta essa parede aqui, que é a mais trabalhosa Banheiro Piso já colocado, piso já Piso já colocado, piso já colocado Piso já colocado, 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 p Ó gente, ali é onde vai ser a nova loja A Mo já tá lá, terminando, finalizando ali uma parede já Uma massa corrida É isso aí meu povo, vim encerrar aqui o vídeo pra vocês Esse foi o começo da reforma Na verdade a reforma não, o ponto é novo Tá sendo construído, a gente tá finalizando o ponto Vou mostrar tudo pra vocês Sim gente, outra coisa, eu não sei se eu comentei com vocês no vídeo anterior Como ficou essa questão do ponto O ponto, eu tô terminando de finalizar o que falta do ponto Piso, parede, pintura, calçada, entendeu Eu tô finalizando, né, porque eu fiz um combinado com a dona do ponto Que é uma colega minha, né E ela subiu, né, o ponto, fez a laje e tudo Só que ela não ia ter condições financeiras no momento de terminar Então ia demorar pra mim entrar, né, com a loja no ponto Então ela sugeriu eu terminar o ponto E ir descontando nos aluguéis Eu achei ótimo Ela é super de boa, né Tá deixando eu fazer, deixar o ponto do jeitinho que eu quero a loja Né E é isso, eu tô finalizando Né, mas tá tudo anotadinho, tudo certinho Pra ser descontado no aluguel Tá É Vai ficar muito lindo Em nome de Jesus Vai ficar muito lindo Certo Espero que vocês gostem de tudo Eu vou mostrar tudo Todos os detalhes pra vocês Quero tá mostrando todos os detalhes pra vocês Tá De tudo que a gente tá fazendo É A gente já colocou o piso Não deu pra eu gravar pra vocês colocando o piso Mas já tá tudo adiantado O piso do banheiro, o piso do ponto Certo É O ponto da loja Ele é no tamanho 8 Por 3,20 É um ponto bem grande Bem amplo Muito bom A porta dele é bem grande também Eu adorei O tamanho da porta Porque dá pra fazer uma vitrine bem legal Né E a gente tá fazendo aí a parte da massa corrida Pra ficar aquela parede bem lisinha Bem legal É Tem alguns projetos já Não Não fiz projeto com arquiteto Nem decorador Nem nada Eu mesmo tô fazendo tudo com meu esposo Né Ele trabalha Ele é construtor Trabalha com essa parte de obras E eu que vou decorar Né Depois vocês vão dizer aí Quando tiver tudo finalizado Se vocês gostaram Né Da Do jeito que eu vou decorar a loja Né Espero que gostem Vocês comentem Podem ficar à vontade Certo E é isso aí E é isso aí gente Esse vídeo vai ficando por aqui Peço que quem não é inscrito Se inscreva no canal Pra dar aquela força pra gente Tá certo Dá aquele like Pra ajudar a gente aí A bater Os mil inscritos Né Do canal E compartilha Né Pra quem tem loja E Tá certo Compartilha pra ajudar a gente também Tá bom Então é isso aí Um forte beijo E até o próximo vídeo